Dá uma conferida nessa adaga que eu acabei de fazer e a gente sorteou lá no nosso grupo de apoiadores Esse aqui é um modelo tático muito especial que dificilmente você vai encontrar no Brasil E eu vou te mostrar mais detalhes dessa adaga agora Essa aqui é uma adaga tática 100% feita a mão, totalmente fosfatizada Que dá essa aparência black no ar aqui que você consegue ver Ela tem fio de corte baixo, fio de corte no contrafio e uma serrilha aqui que torna ela ainda mais agressiva Tem uma guarda de bom tamanho que é pra proteger a mão A engunhadura leva a micarta preta presa através de prafuso e confere essa pegada muito boa Além disso ela acompanha essa bainha em PVC com esse encaixe simplesmente perfeito E essa maravilha artesanal aqui foi sorteada lá no meu grupo de apoiadores Então se você quer participar é só chamar nesse número e ter a oportunidade de ganhar peças artesanais como essa Confere lá Gostou da adaga? Gostou do vídeo? Deixa um like caprichado aí pra mim e me segue em todas as redes sociais